Estudante, o seu dia chegou Você é nossa grande razão Para ensinar e aprender sempre um pouquinho mais Importante é para nós Siga em frente, conquistas virão A educação se inspira em você E nós professores também Sei que às vezes dificuldades virão Mas acredite em seu potencial O dia é seu e homenageamos você Com essa simples canção O dia é seu e homenageamos você De coração Estudante, o seu dia chegou Você é nossa grande razão Para ensinar e aprender sempre um pouquinho mais Importante é para nós Siga em frente, conquistas virão A educação se inspira em você E nós professores também A educação se inspira em você E nós professores também Estudante, o seu dia chegou Você é nossa grande razão Você é nossa grande razão Para ensinar e aprender sempre um pouquinho mais Importante é para ensinar e aprender sempre um pouquinho mais Importante é para nós O dia é seu e homenageamos você Com essa simples canção O dia é seu e homenageamos você O dia é seu e homenageamos você Importante é para ensinar e aprender sempre um pouquinho mais Não, senhora Primeira, segunda, terceira e quarto A educação se inspira em você E nós professores também A educação se inspira em você E nós professores também Estudante, o seu dia chegou Você é nossa grande razão Para ensinar e aprender sempre um pouquinho mais Importante é para ensinar e aprender sempre um pouquinho mais Siga em frente e conquistas virão A educação se inspira em você E nós professores também Sei que às vezes dificuldades virão Mas acredite em seu potencial O dia é seu e homenageamos você Com essa simples canção O dia é seu e homenageamos você De coração O dia é seu e homenageamos você